Avança, avança Natal! Avança, avança Natal! A Prefeitura sabe que tem muito por fazer e está trabalhando para melhorar a educação da gente. Com o investimento da Prefeitura no Proeduc, mais de 5 mil alunos de escolas públicas ganharam bolsas de estudo para os cursos de graduação. É a Prefeitura cuidando do futuro da gente. O Proeduc revolucionou, me dando a chance de fazer o que realmente eu queria, que era o curso de Direito. Prefeitura do Natal, cuidando da cidade, cuidando da gente.